Traz as imagens aí, enquanto você está vendo aí imagens, o delegado Robert, do DHPP, os agentes, o pessoal da Polícia Militar também. No final do mês passado, nós fizemos uma reportagem sobre o desaparecimento de um adolescente. Tenho certeza que você que nos acompanha lembra desse caso. Só que, infelizmente, o final dessa história não foi o final que nós imaginávamos. Ou seja, a adolescente ser encontrada e voltar para a família. A verdade é a jovem foi achada morta. E o Raimundo Lima tem os detalhes. Aliás, só para adiantar, dois casos, dois casos semelhantes de jovens encontradas mortas no Piauí. Duas jovens, meu primo. Teresina e o outro caso, em Pedro II, na região norte do Piauí, a nossa Suíça é piauiense. No caso de Pedro II, a jovem estava enterrada. Enterrada lá em Pedro II. Aí, obviamente, devem ser familiares, né? Que foram até o local para fazer o reconhecimento, ajudar no reconhecimento. Trabalho inicial da polícia científica. Necrópsia. O IML chegando ao local. E o Raimundo Lima vai nos contar agora os detalhes. Porque, como eu disse, nós fizemos a reportagem, trouxemos o caso aqui. E aqui, ó. Aqui é a Maria Rita. Olha só. A Maria Rita, ela tinha 14 anos de idade. Quando você vê ali as imagens, pertence que foram recolhidos. A Maria Rita tinha 14 anos de idade. E a informação repassada, esses cartazes que foram distribuídos na época, era de que ela estava desaparecida, 14 anos de idade. E também trazia a descrição das roupas que ela vestia, que ela foi vista pela última vez. Os cartazes foram espalhados. E aí, enfim. O tempo foi passando, as investigações continuaram, mas nenhum tipo de sinal claro. Ó, 21 de julho de 2024. Tá ali a data. Raimundo Lima. Raimundo Lima. Boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo. Prazer em recebê-lo aqui. Raimundo, vamos aproveitar a oportunidade, já que nós fizemos a reportagem, continuamos no caso. Vamos aproveitar pra gente fazer uma espécie de reconstituição. Desde que ela desapareceu, as circunstâncias, enfim. O que a polícia informou, a família informou. Até efetivamente o corpo dessa jovem ser encontrado. Boa tarde a você mais uma vez. Prazer ter você aqui. Boa tarde, Douglas. Boa tarde pra nossa audiência. Pois é, como você já adiantou aí, nós estivemos na casa da família da Maria Rita, conversamos com a mãe, conversamos com o irmão. E isso já agora, na virada dos meses, era um sentimento de muita dor que a família estava vivendo. A mãe praticamente não estava dormindo por conta dessa falta de notícias, dessa falta de informações. A Maria Rita saiu na noite do último dia 21 de julho, sem levar o aparelho celular. Teria sido vista ali pelo bairro de Seu Arco Verde 1, nas imediações da Avenida Joaquim Nelson. Segundo a família, subindo em uma moto e depois disso nunca mais a família viu a Maria Rita. Foram muitas as informações repassadas por redes sociais, a família percorreu vários bairros, porque as pessoas mandavam informações. Não, ela foi vista aqui no São João, ela foi vista na Vila Bandeirantes, a família se deslocava, chegava lá, não encontrava nada. Ou seja, foram dias de tormento pra essa família e sem nada concreto a respeito do paradeiro dessa moça. Infelizmente, hoje veio uma informação do encontro desse corpo ali naquela área próximo dos trilhos ali, entre o bairro Alto da Ressurreição e a área ali do Parque Progresso, aquela região ali da zona sudeste de Teresina. A polícia foi chamada, chamou a família e infelizmente a família acabou reconhecendo que as roupas seriam da Maria Rita. O corpo foi encontrado no centro de uma clareira, em um matagal, na zona sudeste da capital piauiense. Foram moradores que chamaram a polícia. A gente não pode chegar próximo, a gente só visualizou que era uma pessoa, certo? Mas não dá pra saber se é homem, mulher. Familiários foram chamados e concluíram que o corpo, em estado de decomposição, é da adolescente Maria Rita Vidal, de 14 anos. O irmão da vítima afirmou que as roupas seriam as mesmas que ela usava, quando foi vista pela última vez. Maria Rita estava desaparecida desde a noite do dia 21 de julho, quando saiu de casa sem avisar e sem levar o celular. O irmão da vítima demonstrou revolta com o crime. Dez dias depois do desaparecimento dela, nada de ninguém lá em casa, minha mãe foi dois dias depois na declaração de denunciar e ninguém fez nada. O mais revoltante é isso, porque ninguém, só era a população, a gente com a gente mesmo. E a gente mesmo é que foi quem encontrou, não foi polícia, não foi ninguém, não foi a própria população. A gente saiu divulgando aí e aí é desesperado encontrar aí com a covardia que fizeram com a minha irmã. Covardia mesmo, foi uma verdadeira covardia. Ao lado do corpo, os peritos recolheram algumas vestimentas que não pertenciam à vítima. A perícia constatou uma assada humana, está de putrefação, vítima possivelmente do sexo feminino, e recolhemos algumas vestes, vestimentas. A família confirma a informação de que o corpo se trata da adolescente Maria Rita, mas para a polícia, essa informação só vai poder ser comprovada após os exames periciais. Que vão ser feitos pela perícia criminal. As vestimentas que a gente recadou é importante, primeiro, para a gente identificar quem é a vítima. Que é essa garota que está desaparecida, que supõe-se que é ela, o que a família traz que possa ser ela. Mas a gente depende de perícia, de exame de DNA, de outros tipos de exames que os médicos legísticos fazem para comprovar a identidade da vítima. Pois é, um caso triste, um caso lamentável, a morte dessa garota, e principalmente da família, saber da notícia final desta forma. Já o corpo em estado de decomposição, o que indica que está lá há muito tempo, o que pode também ser um indicativo de que ela foi morta exatamente no mesmo dia em que desapareceu Douglas. Raimundo, há alguma informação? Claro, aí não dá porque, realmente, todas essas informações só serão possíveis após o exame cadavérico. Mas há algum indício de violência sexual, alguma marca de facada, tiro? Não, nada, né? Por enquanto. Não, nada, não tem como se, por enquanto, se fazer esse exame ou se ter essa, digamos, essa noção, essa perspectiva, porque o corpo estava totalmente deteriorado, era apenas parte dos ossos, alguma coisa de vestígio de pele no corpo, já em estado, realmente, bastante avançado à decomposição. Um dos itens que chama atenção, dos aspectos que chamam atenção, é o fato de que, além do corpo, foram encontradas algumas vestimentas, que não eram da Maria Rita. Um boné também foi encontrado, uma sandália, ou seja, são elementos que já vão servir como morte para uma investigação do DHPP. De quem seria este boné? De quem seria esta sandália? Haveria algum envolvimento com essa morte? É isso que a polícia vai trabalhar agora. O que me chama atenção, Raimundo, é exatamente isso, quer dizer, essas outras vestimentas encontradas, próximas, aliás, próximas, não, no local onde o corpo foi achado, quer dizer, assim, imaginar, como é que essas vestimentas foram para lá, né? Quer dizer, alguém esteve com ela lá, alguém, ela foi assassinada, se foi, essa pessoa foi lá, por que deixou as vestimentas lá? É realmente estranho, porque em tese, alguém que comete um crime sexual, comete um assassinato, não deixa vestígio nenhum. A intenção é não deixar vestígio nenhum. Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, esse local, Raimundo, é um local distante de onde ela mora, bem distante? É um pouco distante. Para se terem uma ideia, ela mora próximo da Avenida Joaquim Nelson, que fica ali no de seu Arco Verde 1, e o corpo foi encontrado já lá na região do Alto da Ressurreição, próximo dos trilhos. Então, a gente fazendo um cálculo aqui rápido, seria uma distância aí de dois a três quilômetros de distância. É, realmente, uma distância. E o local, né, Raimundo? O local de ali, meu expedido, né? É, esse terreno onde ela foi encontrada fica ao lado do CAPS do Renascença. É uma instituição lá de saúde do bairro Renascença. Do lado tem um terreno baldio, onde há muito capim, capim alto, capim seco. E no meio desse capinzal, porque toda a região tem residências, existe só essa área lá que não é habitada, e criou-se lá esse capinzal, e no meio existe uma clareira. Moradores da região disseram até que esse local serve para que usuários de entorpecentes façam uso desse lugar para fazer uso de drogas. Agora, como Raimundo disse, o local é uma clareira, quer dizer, é um capinzal, mas também não é uma área deserta, não. Quer dizer, tem casas próximas, tem um carro do lado. Não, não é deserta, fica uma área entre ruas. Tem rua de um lado e rua do outro. Exatamente. Agora, Raimundo, eu não estou conseguindo aqui lembrar com exatidão, queria que você me ajudasse. Teve um caso de uma pessoa que desapareceu, eu não sei se era ela ou um homem, enfim, que recebia atendimento do CAPS. Já tivemos outros casos. Já tivemos outros casos. Ela fazia também? Ela também fazia, segundo a família. Então, seria nesse CAPS? Não, não, era outra unidade. Outra unidade. Isso. Ela fazia esse acompanhamento. Segundo a família. No CAPS também. Bom, Raimundo, vamos continuar no caso, vamos esperar o resultado do exame cadavérico, ver o que é que a polícia conseguiu levantar de informação e dar prosseguimento às investigações, porque, obviamente, é difícil imaginar que ela tenha morrido ali de causas naturais. Realmente. É difícil. Pode acontecer, pode ser que amanhã a polícia apareça com um laudo, dizendo que foi morte natural? Pode, pode acontecer. Mas há probabilidade, e eu aposto nisso, e o Raimundo também, que é muito pequena de se acontecer. É muito, quase zero. Ainda vamos saber, então, em quais circunstâncias.